Boa tarde a todos, bem-vindos ao Conecta 2012, o Sistema Firjan agradece a presença de todos vocês. Antes de iniciar, gostaria de solicitar que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso e nós vamos iniciar a segunda palestra dessa tarde convidando o professor Carlos Seabra, que vai falar sobre infraestrutura para uso de tecnologias no ambiente educacional. Carlos Seabra é coordenador pedagógico da Gerência da Inovação e Novas Mídias da Editora FTD, editor de publicações e produtor de conteúdos culturais e educacionais de multimídia e internet, consultor e coordenador de programas e projetos de tecnologia educacional e redes sociais, autor de diversos artigos, jogos de entretenimento, softwares educacionais e sites culturais, educacionais e corporativos. Nós queremos convidar o professor Carlos Seabra. Seja bem-vindo. Queremos aproveitar bastante a sua palestra. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu vou falar sobre a problemática envolvida nas questões de infraestrutura e vou entrar um pouquinho também em algumas questões de solucionática, embora eu vou me deter mais mesmo em levantar a problemática, porque a solucionática a gente sabe que depende muito do dia a dia, da realidade de cada um, dos recursos, da vontade política, enfim. Bom, isso aqui tinha um fundo preto, colocaram tudo num fundo branco e ficou mais difícil ler. Então, alguns lugares onde a tecnologia ocorre na escola. Um, o laboratório, que é aquele lugar onde normalmente as máquinas ficam trancadas e tem alguém que é o dono da chave. Tem até um texto de um autor, o Gabriel Salomon, cujo título desse texto é Laboratório de Computador, uma péssima ideia atualmente santificada. Ele diz que, se alguém inventasse, na época das cavernas, um negócio chamado lápis, que ia criar uma caverna só para o uso dos lápis, ia ter uma disciplina de lápislogia. Aí teria um professor especialista em uso de lápis. E a gente sabe que o lápis é útil no bolso de cada um, na mão de cada um. Então, embora o laboratório tenha algumas utilidades, claro. A outra questão é a sala de aula. A sala de aula muda completamente quando você tem a tecnologia dentro dela. Quando você tem um projetor como esse aqui e um telão, ele abre uma janela na sala de aula e a sala de aula vira uma espaçonave que pode viajar pelo tempo, pode viajar no espaço, você pode ir para dentro de um corpo humano, você pode ir até a China, você pode ir a Roma Antiga. Aí tem o auditório, que é mais propriamente um ambiente desses, que também é um lugar onde nem escola se deve investir em tecnologia. A biblioteca, que é outro ambiente fundamental, porque, quando você coloca computadores conectados à internet numa biblioteca, o pior que pode acontecer é os alunos começarem a ler mais livros. Você faz com que a biblioteca não fique aquele ponto... Ah, não, mas é que aqui, com a luz batendo em cima de mim, eu não consigo ver as pessoas direito. Me ofusca, meu lado vampiro não deixa muito ficar... Está certo. E a sala dos professores? Não menos importante, quem fala na sala dos professores fala a casa do professor. É fundamental que o professor tenha as tecnologias que vão ser usadas, o professor as tenha também. Porque essa moçada, que já nasceu digital, eles têm uma facilidade que cria uma distância muito grande. Então, o professor chega e diz o Joãozinho, como é que você fez isso? E o Joãozinho, ah, é fácil, Ctrl-Alt-Shift-F12. Você, como? Não, Ctrl-Alt-Shift-F12. A segunda vez que você pergunta, o Joãozinho já olha para você pensando, putz, o cara é devagar, não é? E aí você fica até com vergonha de perguntar uma terceira vez. Porque o professor tem uma velocidade diferente. Enquanto que o Joãozinho está lá, vai direto no teclado, e ele nem está pensando direito no que está fazendo, o professor está pensando, ah, como é que eu vou usar isso na minha sala? Enfim. E a casa do aluno? Cada vez mais os alunos têm tecnologia na sua casa, e é fundamental que a gente pense nessas estratégias. Como a professora Roseli colocou agora há pouco, cada vez mais os alunos estão trazendo tecnologia com eles. Quase todo aluno tem uma tecnologia no bolso que a escola normalmente proíbe, que é o celular. Então, o celular é um computador que está no bolso de cada um. E a primeira coisa que a escola faz é proibir de usar. Claro, o celular é um distrator, lógico que é. Se o Joãozinho ficar ligando para a namorada, oi, querida, ou ficar trocando um SMS com um amigo, combinando o jogo depois da aula, tudo isso é distrator. Mas até aí o cérebro dele já é um poderoso distrator. E você não vai impedir que o Joãozinho fique pensando, do Carminholas, enquanto ele finge que presta atenção na tua aula. Se você tiver um projeto pedagógico engajador, o Joãozinho vai mobilizar o celular dele, vai mobilizar o cérebro dele nesse projeto. E dê um celular. Se você falar, agora todos vocês, peguem o seu celular e vamos mandar um SMS para alguém perguntando quem foi zumbi. Vamos ver quem conhece, pega essa informação. Se você faz uma pesquisa na hora, se inventa um uso pedagógico, é uma forma bastante interessante. Bom, plataformas de software e hardware. A gente tem que pensar cada vez mais nisso. Os computadores, ou eles têm o Windows, o Windows XP, o Windows 7, agora tem o Windows 8 e por aí vai. Ou eles têm Linux, e existem também vários sabores de Linux, ou, em menor quantidade na escola brasileira, Macintosh. Embora cada vez mais você tenha Macintosh no Brasil. Principalmente com o uso cada vez mais disseminado de iPhone, iPad e tal, os usuários estão vendo que a Apple não é um bicho que morde e vão se acostumando. E tem várias escolas já usando Macintosh, embora uma minoria pouco expressiva. Mas é uma coisa que precisa ser pensada. A escola não pode pensar em soluções, às vezes, num único sistema operacional, se tiver vários dentro dela. E tem com relação aos tablets. Você tem o tablet da Apple, o iPad, que usa o iOS, que é o sistema operacional da Apple. Você tem o Android, que roda no Samsung e um montão de outros tablets aí, que tem uma diversidade maior ainda. A grande vantagem da Apple é que você tem sempre o mesmo sistema. Já o Android, ele tem vários sabores. Então, você vai ter tablets mais baratos, que tem o Android 1.6 ou 2.3, tablets mais atuais, mais caros, que tem o Android 4.0, 4.2. E agora tem o Windows 8, que também roda em tablets, ainda é uma minoria, eles estão agora tentando viabilizar isso. E outros, como o Kindle da Amazon, que é basicamente um leitor de livros eletrônicos, mas que o Kindle Fire também roda programas, navega na internet, etc. Então, tudo isso são problemáticas que a gente precisa pensar. Se a escola vai comprar, ou o governo, o governo agora está comprando 900 mil tablets. Vai ser tudo Android, obviamente. E uma empresa ganha a licitação, vende esses equipamentos e tal. A escola particular, eu já estive visitando algumas escolas em São Paulo, que estão adotando o iPad. E a escola compra o iPad e isso já está embutido no custo que o pai vai pagar por aquele aluno. Mas a escola adotou uma solução única. Agora, na hora em que a escola vai trabalhar com aquilo que os alunos trouxerem, você tem que ter uma estratégia para todos esses dispositivos ao mesmo tempo. E isso cada vez vai ser mais frequente. Assim como se a gente quiser fazer uma estratégia de uso de celular, cada um de vocês vai ter um celular diferente no bolso. Uns têm o iPhone, outros têm Android, outros têm Nokia, Consimbian, etc. Tem gente que ainda tem celular que só serve para falar com os outros. Mas, cada vez mais, o celular é um smartphone. Bom, aí a questão da conectividade. Que, como a minha antecessora muito bem destacou aqui, o que a gente tem não pode ser chamado de banda larga. Na verdade, é uma banda lerda. É uma coisa vergonhosa. A gente paga um preço mais caro do que qualquer cidadão europeu, ou coreano, ou japonês, ou americano paga. A nossa, cada megabyte que a gente paga, a gente paga muitas vezes mais caro do que outros países. E a gente tem um serviço muito deficiente. Essa é a coisa principal. Na casa da gente, isso já pega. Porque você contrata um pacote de 10 mega. Eu, por exemplo, na minha casa, tenho um pacote de 10 mega. E o máximo que eu já consegui que aquilo desse foi 5. E ainda devo me considerar feliz. Porque no contrato diz que eles podem entregar só 20%. Ou seja... Agora, uma escola que tenha uma conexão dessas e tenha 50 alunos acessando ao mesmo tempo, vendo um filme no YouTube, todos a mesma coisa, dançou. Ninguém vai conseguir ver nada. Isso leva a outras soluções que eu vou mencionar também, como é, por exemplo, a escola ter um servidor que faça um cache da conexão. Então, se o Joãozinho viu um vídeo no YouTube sobre a Mesopotâmia, sei lá, aí a Mariazinha vai assistir o mesmo vídeo e, em vez de ela estar assistindo lá no YouTube, ela está assistindo do servidor da escola, porque ele fica em cache, fica uma cópia local. E isso é uma solução que é praticamente obrigatória para uma escola. Então, é essa a questão do servidor. O servidor tem inúmeras utilidades. Primeiro que, às vezes, a conexão pode ter caído, nem está funcionando. A escola está sem conexão com a internet. E aí, todo mundo vai parar de usar computador? Não. Você tem conteúdos locais e a sua rede local continuará funcionando. Tem essa questão do cache. E tem toda uma filtragem de acessos, etc., porque a escola precisa pensar nisso. Não se trata só de liberdade de navegação, mas sim a escola tem obrigação sobre os conteúdos que os alunos navegam. A questão dos tablets exige conectividade, porque tablets sem conectividade é como uma formiga sem antena. Ela vai ficar... A inteligência coletiva das formigas é dada pelos seus ferormônios. A inteligência do tablet é ele estar conectado, ele poder navegar por qualquer coisa. Eles são as antenas das pessoas. As pessoas ficam ligadas. E uma classe que não tenha Wi-Fi, ela praticamente não consegue usar tablet. A não ser que seja tudo offline. Então, a questão do Wi-Fi é fundamental, a conexão sem fio. E ela também tem vários problemas que a escola precisa pensar. Primeiro, na estrutura, na distribuição desses pontos de Wi-Fi, eles precisam ser muito bem pensados, porque têm barreiras naturais. A pior coisa para a propagação do sinal de Wi-Fi é a água. Então, a coisa que mais bloqueia sinal de Wi-Fi é um banheiro no meio. É uma cozinha, é uma coluna de água. Então, se você tem um ponto de Wi-Fi, aí tem um banheiro no meio e uma sala de aula, essa sala de aula dançou. Pode ter uma outra sala de aula bem mais longe, ela vai ter uma conexão melhor, porque não tem água no meio interrompendo. A água interrompe mais o sinal de Wi-Fi do que concreto. Claro que um concreto macio isso também atrapalha bastante, mas a água chega a ser pior. E você precisa também pensar na qualidade do equipamento Wi-Fi. Esse Wi-Fi vagabundinho que a gente compra e tem em casa, de link super barato e tal, ele resolve um problema doméstico. Mas, na hora que você tem uma sala de aula que os alunos estão usando 40 tablets ao mesmo tempo, esse Wi-Fi precisa saber endereçar para 40 pontos. Se fosse conexão com fio, você teria 40 fios ligados nesse roteador Wi-Fi. Então, ele também tem um número de portas, só que são portas virtuais. E é muito importante pensar na qualidade do equipamento, etc. É um ponto crítico, essa questão do Wi-Fi. O Colégio Arquidiocesano, em São Paulo, por exemplo, eu estive visitando ele recentemente, eles têm lá 80 tablets, ou seja, duas turmas poderiam usar tablets ao mesmo tempo. Só que só uma delas para ter online. E eles não têm ainda, e eles vão trocar o equipamento, se todos estiverem navegando ao mesmo tempo, dança. Algumas questões relacionadas. A questão de nuvem, que a Roseli também levantou. A nuvem é fundamental. Hoje em dia, a gente guarda tudo na nuvem. Aquela coisa, ah, eu perdi meu celular, quebrou, alguém roubou, eu perdi todos os meus contatos. Isso, hoje em dia, não existe. Se você usar um iPhone ou um Android e você tiver sincronizado, sei lá, com a tua agenda de contatos no Google, por exemplo, não fazendo propaganda, mas já fazendo, que é realmente um serviço muito bom. Não é à toa que eles cresceram tanto, eles oferecem de graça aquilo e aí ganham todos nós. Daqui a pouco vão oferecer para armazenar o nosso DNA gratuitamente, aí eles vão ter o mapa genético da humanidade toda. Mas os meus contatos estão todos lá. Se eu adquiro um outro aparelho, imediatamente ele sincroniza e eu tenho tudo. E tem documentos, eu não tenho mais planilhas offline, eu uso tudo, planilho online, texto, todos os meus documentos, tudo eu tenho na nuvem. E isso, cada vez mais, a escola precisa pensar desse jeito. Porque aí, tanto o professor, e ele, de repente, ah, eu esqueci aquela prova em casa. Esqueceu nada, está aqui na nuvem, acessa lá. O aluno, ah, eu deixei o trabalho em casa. Não, não deixou, está na nuvem, abaixa aí, Joãozinho. A nuvem, ela permite armazenar tudo. E é importante, para você ter acesso à nuvem, você precisa ter banda larga. Então, tudo, de volta e meia, a gente volta à questão da banda larga. A questão de segurança é outra coisa fundamental. Quando você vê toda a infraestrutura, você tem que pensar na questão da segurança. A segurança contra vírus, cavalos de Troia, malwares, a toda hora. Você não pode permitir que os seus computadores e tal fiquem sendo invadidos por elementos perniciosos do software. A questão de segurança de conteúdos. Então, pornografia. Nunca foi tão fácil. Na época que eu era criancinha, havia os catecismos. Eram umas coisas impressas, em papel, o carro do Zé, filho, não sei o quê. Hoje em dia, qualquer criancinha consegue ter acesso a toda a pornografia que a humanidade já produziu na sua história. Tudo bem, isso faz parte do desenvolvimento sexual, natural, etc., mas precisa ter um mínimo de orientação, monitoramento por parte dos pais, inclusive, que vejam e acompanhem o que os seus filhos fazem. Não se trata de proibir tudo, mas de impedir o acesso a conteúdos inadequados para faixas que ainda não sabem lidar com isso. Então, é muito importante que a escola tenha o bloqueio em cima de alguns sites que não sejam adequados para a criançada ver. Não se trata de proibir tudo que tem a palavra sexo. Tem alguns bloqueadores automáticos que são muito burros. Tem várias empresas, inclusive, que têm esse tipo de bloqueio. Você não consegue pesquisar sexta-feira. Por quê? Porque tem sexo sexta-feira. Você não pode pesquisar uma página que tenha lá fulano é do sexo masculino. Não, porque tem a palavra para sexo. Isso é uma coisa burra. Uma coisa inteligente é um filtro que filtre sites. Existem index proibitorum de sites barra pesada. Então, você vai incluindo eles lá. Mas é uma coisa muito delicada, mas precisa ser pensada. Precisa ter uma política, precisa ter uma administração. Segurança é também de equipamento. Alguém aqui perguntou, a professora Roseli, na palestra anterior, a questão de se o aluno leva o computador para casa, se ele é assaltado, se é roubado, ela mencionou a escola. Isso também faz parte da questão de segurança. Você tem que prever em dotar os seus equipamentos com um rastreador de satélite. Por exemplo, qualquer tablet hoje em dia, ele tem GPS dentro. Então, e volta e meia a gente vê notícia no jornal. Tem arrastão em restaurante, agora lá em São Paulo está na moda isso aí. Então, os caras levam o celular, aí o sujeito que foi assaltado vai na delegacia, ele está aqui, não sei o quê, você vai rastreando. E o ladrão é burro, ele não tem tempo de ficar tirando chips de todos os celulares que ele acabou de assaltar no restaurante. se você tiver essa política de ter uma rastreabilidade dos seus equipamentos, claro que um desktop, um notebook, não tem isso nativamente como um tablet. Mas existem várias questões de segurança, também patrimonial, que estão envolvidas nisso aí. Os filtros, é a questão, um aspecto de segurança que eu já tinha mencionado, mas só são os filtros de acesso a determinados conteúdos. Logs. Log é você gravar todo o movimento, tudo o que é feito. Então, toda a navegação que ocorre dentro da escola, ela deve ser gravada num log. Não para uma coisa punitiva, para você ver, oh, o Joãozinho foi acessar, não sei o quê, não para isso. Mas se houver algum problema, você tem como identificar de onde é que o acesso foi feito inadequadamente, quem viu qual página, em qual horário, qual o IP do computador. Backup. Essa é outra coisa fundamental. Tem aquela velha piada, vocês devem conhecer, que Jesus e o diabo vão a uma competição ver quem digita mais rápido. Aí, Jesus está lá catando milho. e o diabo digitando super rápido. A plateia toda, que estava torcendo por Jesus, preocupada. Putz, o diabo está ganhando, Jesus está ficando para trás. Aí, de repente, acaba a luz. O diabo solta um berro. Ah, perdi tudo o que eu fiz. E Jesus, tranquilão. Por quê? Só Jesus salva. Então, ele estava salvando o seu trabalho. Então, é fundamental que a gente tenha uma política de backup na escola. O trabalho dos professores, a prova dos alunos, os seus softwares, backup é fundamental. E, envolvido na questão de backup, também está a questão de estabilizador de energia. No break. O teu servidor, ele não pode cair de repente. Aí, volta a luz um minuto depois e ele perdeu tudo. Você tem que ter um estabilizador, um no break, uma coisa que segura a energia para, pelo menos, você acabar um trabalho. Não, deixa eu salvar o que eu estava fazendo, deixa eu imprimir isso. Isso também faz parte de coisas relacionadas a backup e a segurança. E o cache que eu tinha mencionado. Que o cache é você gravar tudo que alguém navega na escola. Alguém foi num site, ele automaticamente faz uma cópia nesse servidor. De modo que, se a segunda pessoa for naquele mesmo site, esse conteúdo já está ali. Então, o acesso fica mais rápido, você consome menos banda. Enfim, tem inúmeras vantagens. Claro que precisa ser um cache inteligente. Você não vai olhar o jornal de hoje e aí você está vendo o jornal de ontem porque aquele endereço está no cache. Tem uma coisa inteligente no cache de ver quando a coisa é renovada, quando não é. Um vídeo no YouTube vai ser sempre o mesmo até que ele seja removido do ar e entre outro. Então, esse é um cache permanente, um site noticioso. Você vai guardar algumas horas só. Bom, outros dispositivos. Projetor multimídia, como esse aqui. Esse está colocado aqui no chão. numa sala de aula, o que é desejável? Que ele fique fixado no teto. Por quê? Tem menos fio, já está ali, você não tem que ficar montando a toda hora, o Joãozinho atrapalhado quando entra na sala, ele não vai tropeçar no fio e derrubar o projetor no chão. Enfim, tem outra questão ligada ao projetor, que é que, se eu mostrar para vocês um site com um vídeo, vai ser muito ridículo a gente ver um filme mudo. Esse vídeo normalmente vai ter fala, vai ter música, então precisa ver. Isso aqui está ligado em caixas de som. A sala de aula precisa ter uma estrutura de som ligada à projeção da imagem. Isso precisa ser pensado estruturalmente, porque senão fica também uma improvisação. Liga a caixinha de som, o cara vê uma imagem fantástica, de boa qualidade, mas o som sai de um notebook vagabundinho e a classe não consegue ouvir direito. Outra questão ligada ao projetor multimídia, há cinco anos atrás, um projetor desses, ele custava três vezes o custo de um computador. Hoje em dia, o preço está muito lá embaixo. Tem projetores que custam mais barato do que um computador e olha que os computadores abaixaram bastante o preço. Mas isso tem muito a ver com a qualidade do projetor, com a quantidade de lumens. Esse aqui, ele tem uma ótima qualidade, é um projetor mais caro, porque ele tem uma quantidade de lumens muito grande. A gente está com esse farolzão aqui ligado e a gente continua vendo a imagem. Tem projetores que você precisa apagar todas as luzes da sala, precisa ficar tudo no escurinho para você conseguir ver alguma coisa. E isso também atrapalha muito, não é toda a sala de aula que tem cortinas pretas para você fechar tudo, enfim. Então, é muito importante pensar nessa questão também. tem uma questão de manutenção também. Isso aqui tem uma vida útil, diferente do computador, que quando ele pifa, ele já está velho, já está mesmo na hora de trocar, provavelmente você já vai por outro, mas enquanto ele funcionar, raras vezes ele dá problema. Mesmo o monitor, que é uma peça que tende a pifar antes, ela também raras às vezes dá problema. Agora, essa vida útil, a lâmpada tem uma vida útil, que vai variar. pode ser mil e oitocentas horas, pode ser duzentas horas, sei lá. Aí precisa olhar, isso é uma coisa que precisa ser pensada. E quanto custa essa lâmpada? Essa lâmpada, às vezes, ela é quase tão cara que nem o projetor. A gente sabe o problema de impressora jato de tinta. A impressora é super barata, mas vai comprar o cartucho para você ver o que você está pagando. Aí, você vai pagar várias vezes o custo da impressora no cartucho de tinta. idem aqui. O que você vai sofrer é com o custo da lâmpada. Então, precisa ter muito cuidado com a manutenção também. Se acabou de usar, tem que deixar resfriando um pouco. Se for esse portátil, não é para... Acabou de usar, já pega e transporta, porque enquanto a lâmpada está quente, ela é mais frágil. Precisa tomar muito cuidado com a vida útil da lâmpada, por exemplo. Impressoras. Esse é outro problema. Impressora jato de tinta, ela tem uma rapidez muito maior. O custo por página da tinta, do toner dela é mais barato, mas elas tendem a ser mais caras. Perdão, a impressora laser. A impressora jato de tinta, ela é mais barata, mas o custo da tinta sai muito mais caro. Então, você tem que ter uma política, você não pode ficar imprimindo a torta e direito. Eu já ouvi muita gente dizer que com os computadores, a gente vai preservar mais árvores porque as pessoas imprimem menos. Os cambau. As pessoas imprimem muito mais. Você faz um texto, aí você imprime para ver como é que está. Você anota, você dá para alguém ler, aí você corrige a segunda versão, aí você imprime de novo. Aí, não sei o quê. Aí, a terceira, você imprime inúmeras vezes. A gente antes não imprimia tanto, não. Tudo bem, também esse papo de que você está preservando a natureza quando você não imprime é papo furado. porque o que derruba a natureza é você derrubar a floresta amazônica para fazer pasto para boi ou para plantar soja. Agora, papel é uma árvore que foi plantada especificamente para fazer papel. O papel é a coisa que mais é reciclado na natureza. Ao contrário do computador. Veja a quantidade de computador velho e que ninguém sabe o que fazer para descartar isso. Você jogar um computador na natureza, no mar, ele vai levar milhares de anos para se dissolver. Ao passo que o papel, não. Na semana seguinte, já está absorvido pela natureza. E é um papel que é... Então, eu sou muito a favor do uso de papel enquanto uma tecnologia reciclável. Papel que é feito com árvores que foram plantadas para isso. Você planta eucalipto que, um ano e meio, está pronto para ser triturado e virar papel e vai ser replantado de novo. Mas a questão da impressora é que, na escola, você tem que pensar... Você não vai poder ter uma impressora em cada sala de aula. Ao passo que, também, qualquer pessoa imprimir e sai tudo numa impressora central lá na secretaria, você tem que ter uma impressora preparada para funcionar em rede que ela possa identificar qual foi o usuário que mandou imprimir. Eu já trabalhei em alguns lugares que não tinham essa política e, na hora que você ia ver o que você mandou imprimir, você já nem encontrava mais. Outra pessoa já tinha apego. É uma coisa que gera uma certa promiscuidade de impressão, essa coisa de uma impressora ligada na rede. E não pode ser qualquer um imprimir. Então, você tem que ter uma política, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter impressoras próprias para funcionar em rede. Se você quer imprimir sem fio, você tem um tablet. Aí, você quer ter na sala dos professores uma impressora wireless, que o professor chega com o seu tablet ele fez aqui uma prova, aí ele manda imprimir para levar essa prova para aplicar com os alunos nesse momento. Por exemplo, essa impressora precisa aceitar conexão wireless. Enfim, tem uma série de questões, só estou levantando a tal da problemática, mas vocês precisam pensar muito bem na solucionática disso. Scanners. Hoje em dia, também, o escaneamento é cada vez uma coisa mais importante. você tem o professor vai preparar uma aula com um PowerPoint, por exemplo, e aí tem uma imagem que ele quer usar, não é tudo que você encontra no Google, na internet. Tem uma imagem que está num livro impresso que está lá na tua biblioteca, que pertence ao teu acervo pessoal. Você quer aquela imagem, você tem que escanear. Na casa da gente, cada vez mais as pessoas usam uma impressora integrada com scanner. Agora, numa escola, justifica você ter um scanner próprio e separado, que inclusive um scanner maior do que a A4. Porque esse scanner A4, para você chegar com um livro grande e escanear, fica impossível. Idem, a questão da impressora, tinha uma coisa que eu ia falar que eu me esqueci, você precisa ter uma impressora que possa imprimir em formato A3. Não só aquela folhinha A4, mas uma folha de dobro do tamanho em A3. Tem certos conteúdos que pedem que seja impresso em A3. Idem para o scanner, para você poder escanear materiais que existam com uma entrada maior, um formato maior. Storage. É o seguinte, cada vez mais você vai gerando uma quantidade de material digital e a coisa mais burra que uma pessoa pode fazer é quando falta espaço no teu computador, isso hoje em dia cada vez é mais raro, porque os HDs cada vez são maiores. Tem aquelas pessoas que acham que vão ganhar espaço apagando tudo o que elas fizeram, os seus documentos, as suas fotos que elas tiraram com tanto carinho, vou apagar isso tudo para conseguir espaço. Tudo que você apagar, que você produziu, não é nada comparado com o único joguinho que você instalou no computador. E sendo que esse joguinho você pode instalar a qualquer momento, esse software já existe aos milhões pela face da terra. Agora, tem material que é o único, que são as suas fotografias, são os seus e-mails, são as coisas que você escreveu e deem os seus alunos. Então, é importante que a escola não perca a sua memória, porque no digital é muito fácil você apagar. Você apagar sem querer e também é muito fácil você apagar querendo. E aí, você não vai deixar nada para ser estudado depois, você não vai deixar um rastro de história. E quanto mais você lida com multimídia e a multimídia está cada vez mais presente e multimídia não é só para consumir. Eu estou falando que os alunos vão acessar vídeo do YouTube, mas não é só isso, não. Eles vão produzir filmes com o seu celular. O celular não é só para ele falar, para ele mandar SMS, para ele navegar. O celular é também uma máquina fotográfica, é uma máquina de filmar, é um gravador de som. Você pode pedir para que eles façam filminhos na sua rua. Por exemplo, classe, vocês vão agora na sua rua fotografar todas as árvores que vocês têm no quarteirão onde vocês moram. Árvores diferentes. Se tiver dois pinheiros, fotografa só um. Se tiver um pinheiro e um IP, fotografa um de cada. E tragam para a sala de aula. A gente vai mapear isso no Google Maps, por exemplo, e vamos colocar essas fotos e discutir a diversidade que tem das árvores das ruas onde a gente mora. Por exemplo, você conseguiu com isso um grande número, um acervo bastante grande de imagens que os alunos fotografaram com o seu celular. Isso precisa ser armazenado. Foto ainda não é nada, mas filme pesa muito. E tem projetos superinteressantes educacionalmente. Eu fiz um manual para o Claro o Curtas do Instituto Claro tem um projeto que é a moçada, jovens, crianças, fazerem filminhos de até 90 segundos de duração, um minuto e meio. E esse manual ensina a editar, a produzir a coisa, a sonorizar, colocar música, letreiro e tal. E isso é uma atividade educacional interessantíssima. As crianças ficam sendo protagonistas. claro, para isso você precisa ter software de edição e tal e você precisa ter um storage que é um servidor próprio só para armazenar uma coisa tipo de uns 4 tera que hoje em dia não está tão caro. Você pode armazenar durante dois anos tudo que a tua escola produz sem ter que ficar apagando. Então, isso é outra questão de infraestrutura fundamental. Porque hoje em dia mais ninguém grava nada em disquete, certo? Também não cabe nada. mas mesmo um CD é um porre. Você grava e aquilo já ficou velho, aí você tem que escrever à mão. O passo que um storage você a qualquer momento acessa da rede, da tua rede local é uma coisa muito mais inteligente. E você só deve gravar em CD ou em DVD se for para transportar a coisa, para ele exibir em algum lugar fora. Se ter um storage na tua rede ele vai resolver todo o teu problema de armazenamento. Claro que não sozinho. Você precisa ter uma política de administração, diretórios, política de nomes, de arquivos, vasculhar se não tem vírus, tem toda a questão de segurança, tudo isso. Tecnologia nunca vem nada de graça. Tecnologia, ela serve para amplificar, para ampliar o que há de melhor e o que há de pior. Eu sempre digo, se você tem um sujeito desafinado, que quando ele canta todo mundo sofre, dá um megafone. Vamos ver se ele canta melhor ou se ele vai incomodar muito mais gente. Tecnologia é isso. Você pega um professor chato que dá uma aula chata presencialmente, coloca ele num vídeo no YouTube, muito mais gente vai se enfadar com o cara. A aula dele não vai melhorar. Então, a tecnologia é um amplificador do bom e do ruim. Ela nunca traz a solução sozinha. a solução está no nosso cérebro. Lousa eletrônica é outra coisa que está cada vez mais sendo usada nas escolas. De certa forma, talvez a lousa seja uma coisa que não permaneça. Na hora que todos os alunos tiverem o tablet na sua mão, eu posso dizer aos alunos, olha, peguem o tablet que vocês têm na vossa mão e façam não sei o quê. E eu posso ligar aqui no projetor multimídia, a cada aluno. O Joãozinho fala professor, eu fiz um desenho super legal aqui. Aí eu, tchuc, ligo aqui, faço o tablet do Joãozinho aparecer na lousa eletrônica ou no projetor multimídia. Isso gera possibilidades interativas muito interessantes. Mas a sala precisa ser pensada para poder permitir isso. E a estratégia pedagógica do professor também precisa ser pensada para ele usar isso. mais uma vez, a tecnologia sozinha não resolve nada. Eu conheço um montão de escolas que estão com lousa eletrônica e continuam dando uma aula tão careta e tão chata quando era com quadro negro e giz. Você tem que aproveitar isso para mudar o tipo de interatividade, o tipo de proposta de protagonismo dos alunos. som, caixas, microfones, fones. Já falei disso agora há pouco, quando falei do projetor multimídia, você precisa ter um som ambiente de qualidade que propicie uma imersão. Se eu vou projetar um filme com a nona sinfonia do Beethoven, é legal que a gente tenha uma qualidade de som estereofônico que nós todos nos sintamos na sala São Paulo, lá com a USESP tocando, ou em Berlim, com a Filarmônica de Berlim tocando e a gente estando ao vivo. Isso dá um outro grau de imersão. Uma coisa é um sonzinho de má qualidade ali na frente saindo de uma caixinha vagabunda e outra é você imergir na experiência profundamente. E, quando a gente fala em som, tem não só a questão do áudio, mas do microfone. é importante também usar a gravação. Tem aquele projeto Educom, e a Roseli também mencionou a Ampaçã quando ela falou que os computadores ficavam guardados numa sala do Educom, que é um projeto de educomunicação, que é você usar a rádio com finalidades educacionais. Então, se você fizer um programa de rádio com a tua classe ou com a tua escola, o rádio tem um papel muito legal também. E ele não foi superado pelas outras formas de comunicação. Assim como o cinema não matou o teatro, a televisão não matou o cinema, o DVD não matou a televisão, a internet não matou nenhum deles, tudo coexiste e se entrelaça numa complexidade cada vez maior, o rádio, o conteúdo exclusivamente em áudio, também tem um grande lugar. Que, digamos nós, que estamos num congestionamento a caminho da nossa casa, e a única distração é você ficar ouvindo o rádio no teu carro, ou com noticiário, ou com uma música, ou até com informações sobre o congestionamento que te aguarda à frente. Idem, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum a questão de audiobook. Aqui no Brasil isso não pegou muito, que é você ouvir um livro em áudio. Tem uma grande vantagem, eu costumo ouvir bastante áudio, podcasts, eu assino vários podcasts, que é uma forma de áudio que vem automaticamente para o teu iPhone ou para o teu tablet. E aí eu chego em casa às vezes à noite cansado de usar os olhos o dia inteiro na frente do computador, eu preciso, o meu cérebro ainda está ligadão, mas os meus olhos precisam descansar. Então, e ver televisão muitas vezes é mais um bombardeio de fótons no olho. Se fechar os olhos e ficar ouvindo uma coisa só em áudio, descansa muito, de repente você até adormece com aquilo ali. Então, o áudio ainda tem um papel muito legal e nesse sentido o microfone, gravador, você pode usar desde o celular até ter um microfone mesmo de boa qualidade, de lapela, para você poder fazer entrevistas e fazer disso uma atividade com os teus alunos. Filmadoras e máquinas fotográficas. E quem diz filmadoras e máquinas fotográficas falam em celular também, se é um smartphone de ótima qualidade ou um tablet, eles substituem. Mas você também pode ter uma filmadora exclusiva, uma máquina fotográfica exclusiva. Isso permite também atividades interessantíssimas, pedagógicas. Claro que, hoje em dia, eu estou falando disso aí, estou pensando no digital. Você ter uma máquina fotográfica que precise revelar e não sei o que. Ainda tem alguns saudosistas, mas eu acho que se você quer ser saudosista, você pode ter vinil e uma vitrola em casa. É mais fácil do que tirar a fotografia analógica e depois ir revelar na química. Então, eu estou falando de filmadoras e máquinas fotográficas pensando no digital, que é muito mais fácil. E mesa de edição. Se a gente está falando de som, de vídeo, de áudio, etc., você precisa ter uma mesa de edição, que não é daquelas mesas de edição antigas, de estúdio, de cinema e tal. É um computador dedicado com softwares adequados. Não adianta que não tenha software livre todo o que precisa para fazer edição. Tem vários softwares livres muito legais para qualquer uma das plataformas, mas os principais softwares de edição custam e aí entra aquela velha coisa. Se você vai ter uma cópia de teste que você vai usar durante alguns anos ou se você vai investir, que é uma coisa que precisa ser pensada pela escola, o investimento em software também. E quando a gente fala de uma mesa de edição, isso também é uma atividade pedagógica interessantíssima. Porque uma grande tendência é as pessoas saem filmando e depois querem publicar a coisa tal como filmaram. Filmadora, mesmo que seja um celular, não é um aspirador de imagens. Cinema, audiovisual, pressupõe edição, corte. Você tem que cortar e inverter a ordem, você tem que colocar trilha sonora e isso tudo precisa ser colocado em uma mesa de edição. E eu acho que uma escola que pense em usar essas tecnologias, ela tem que pensar também em ter uma mesa de edição. aí, por falar em software, tem desde os pacotes de escritório, tipo Office, Open Office, quem não quer dar dinheiro para a Microsoft pode usar o Open Office, tem para Windows, tem para Linux, etc. Você tem planilha eletrônica, processador, texto, apresentações, estilo PowerPoint, banco de dados. Isso continua sendo uma coisa fundamental e que as escolas estão usando menos do que poderiam. Só o processador de texto, ele já é revolucionário na educação. Há uns anos atrás, olha o que a gente fazia com as coitadas das crianças. E eles tinham que escrever uma redação criativa com começo, meio e fim, sem fazer rasura, sem rasurar o papel, com uma caligrafia perfeita, sem fazer erros de ortografia. Quer dizer, uma coisa que nem a Machado de Assis, nem Jorge Amado, nenhum grande escritor, você exige. Você vai ver um manuscrito de qualquer um desses escritores, é tudo cheio de fazer e refazer. O próprio Machado de Assis, acho que é dele a frase, que ele dizia que escrever não é só inspiração, é também transpiração. Significa você retrabalhar o texto. Você pedir para uma criança escrever tudo bonitinho numa folha de papel ao maço, com a caneta tinteiro, fazendo uma caligrafia perfeita, sem rasuras e tal, é o mesmo que você pedir para ela esculpir, fazer uma escultura em mármore. Você tem que deixar a criança aprender a esculpir com argila. O nariz ficou feio, você amassa de novo e retoca. Argila é uma coisa que te convida a retrabalhar. E um processador de textos, ele é a argila do texto. Você pode falar para o Joãozinho, eu gosto muito de usar o Joãozinho como cobaia, vocês já perceberam. Então, você fala, Joãozinho, olha quantas vezes você usou a palavra portanto. Aí ele dá um search e diz, é, você tem razão, professor, eu usei 15 vezes a palavra portanto nesse texto. Então, agora substitua alguns deles, vá substituindo. O processador de texto permite várias estratégias de elaboração com prazer do trabalho de texto. E tem planilhas eletrônicas, etc. Eu só estou levantando isso para ilustrar a importância de você ter uma política de pacotes de escritório. Programas educacionais, propriamente ditos, ciência, geografia, história, língua portuguesa, biologia, química, o que você quiser. Editores de imagem e vídeo, a tal da mesa de edição e tal. Editores de áudio e música, jogos educacionais, audiovisuais, browsers e comunicadores na web, tudo isso em software livre e proprietário. Porque não dá para se pensar nem fazer tudo só com software livre por uma questão de ideologia. Você não vai encontrar tudo o que você precisa e não dá para você falar não, eu vou usar tudo software proprietário. Ninguém é tão rico nem escolas particulares de tipo A. Você tem que saber trabalhar com esse mix e até por uma questão de cultura. Recursos humanos são a parte principal da infraestrutura. Então, suporte. O que adianta é você ter uma rede, você ter um equipamento sofisticado. Se o professor tem uma dúvida, o treco aqui para o outro funcionário e você não tem um suporte. É fundamental você ter um suporte, quer seja do fabricante, quer seja do software. A gente sabe que nada disso funciona direito. Na hora que dá problema, não adianta você contar com quem está fora. Então, você tem que se estruturar para ter um suporte mínimo, alguma inteligência mínima dentro da escola e que faça uma interface com suporte externo. Manutenção. Não existe computador à prova de quebrar. Todo mundo sabe disso. Qualquer uma dessas coisas dá trabalho de manutenção. Qualquer ser vivo. Você pode ter uma tartaruga, um gato, um cachorro, um filho, uma mulher, uma sogra, um avô, um pai. Qualquer coisa dá trabalho. Está vivo, dá manutenção. e um carro é um organismo vivo. Um computador é um organismo vivo e dão um trabalho de manutenção permanente. Ele tem que ser orçado, tem que ser organizado, tem que ser entendido. Gestão é outra coisa fundamental. Normalmente, em educação, sempre se diz que isso aqui, o professor não está preparado. Tudo é culpa do professor. Mas se esquece sempre que existe uma figura do administrador, do gestor, o diretor da escola. e que muitas vezes não exercem o seu papel ou ele não é entendido como deveria no planejamento. A gestão é fundamental. Na questão da infraestrutura é fundamental. Quem tem que pensar nisso tudo não é o professor. O professor tem que pensar da porta da sala de aula para dentro. O professor tem que estar preocupado com a cabeça dos seus alunos. O que se passa dentro da cabeça de cada um para a construção do conhecimento. Quem tem que se preocupar dessa estrutura toda funcionar na escola é o gestor, é o administrador. Upgrades. Também é fundamental. A gente sabe disso, mas às vezes parece que na escola as pessoas se esquecem. Você tem que fazer upgrades permanentes do software. Não adianta você usar um velho Windows Explorer versão 6 para navegar na internet. Hoje em dia quase nenhum site você nem consegue mais entrar. você tem que diversificar, usar o Chrome, usar o Firefox, etc. E todos eles você tem que estar atualizando permanentemente. Vendo qual é a versão mais recente do software. Senão você vai começar inclusive a abrir brecha de segurança. Um software não atualizado ele só não tem os recursos mais recentes como ele ainda pode ser vítima mais fácil de invasão de elementos mal intencionados, vírus, etc. E upgrades de hardware também. Não existe nenhum equipamento e hoje em dia nessa era da obsolescência programada um computador teu que tenha três anos de idade ele é do arco da velha. Equivale a você ter um carro de 15 anos de idade. Mais ou menos essa proporção. O computador envelhece umas cinco vezes mais rápido do que o carro e mais rápido ainda do que outras coisas. suprimentos outra coisa que precisa ser pensado você tem a tal da impressora você tem que pensar no toner dela ou no jato ou na tinta lá você tem que pensar no papel você tem que pensar em todos os suprimentos que essas coisas bebem se você tem um gravador de DVD você tem que comprar DVD virgem se você tem gravador de CD você tem que ter CD virgem tudo isso são suprimentos e tudo isso tem que entrar na preocupação de infraestrutura da escola capacitação e apropriação isso aqui já não tem nada a ver com infraestrutura tem tudo se as pessoas não são capacitadas e não se apropriam desses recursos não adianta nada você ter isso tudo tecnologia é antes de tudo uma questão de cabeça só para dar um exemplo rápido que só faltam dez minutos para a gente entrar na fase das perguntas aí vocês vão a gente vai poder interagir mais eu sempre levanto que para mim o exemplo de tecnologia é Robinson Crusoe daquele famoso romance do Daniel Defoe que o cara sozinho na ilha deserta com as suas mãos ele recria tudo o que a civilização tinha à sua época ele pega do naufrágio uns restos de grão de trigo e planta improvisa um arado faz uma horta planta aquele trigo aí ele corta com um machado que ele achou lá também do naufrágio uns ramos de árvore faz uma roda para captar o movimento das águas do rio e com isso ele faz uma pequena mó ele faz uma pequena mó que mói os grãos de trigo e ele faz amassa um pãozinho e num forno que ele construiu e que ele alimenta com a lenha que sobrou daquela roda e tal ele faz um pãozinho quente então o cara toma um café da manhã com um pãozinho quente isso é civilização você viver na civilização é você poder comer um pão quente no café da manhã certo então isso é tecnologia ele só com o seu cérebro conseguiu reconstruir isso tudo o contrário de tecnologia é um príncipe da Arábia Saudita que compra com seus petrodólares um BMW um forno de microondas de último tipo compra qualquer coisa mas ele não tem tecnologia nem para fabricar sequer para consertar em seu país eles precisam importar e comprar tudo de fora então eles têm tecnologia não eles têm artefatos tecnológicos adquiriram artefatos tecnológicos mas não se apropriaram de tecnologia uma escola que está cheia de computadores tablets e tudo isso mas os seus professores não se apropriam não sabem usar essa escola não tem tecnologia tem artefatos tecnológicos então essa questão de capacitação e apropriação é fundamental compartilhamento de informação é outra coisa que às vezes rola muito pouco numa escola a informação circula muito pouco isso é péssimo inclusive pedagogicamente a gente não está mais na época medieval nem no começo da era industrial onde o professor levava a informação para os seus alunos ele hoje em dia tem que capacitar os seus alunos a procurarem informação e construir o seu conhecimento então a circulação de informação dentro de uma escola que às vezes circula tão pouco pequenos joguinhos de poder ah não o diretor eu não sei o que que ele decidiu e tal tem que ser mais transparente lidar mais com isso até como uma estratégia pedagógica das pessoas se apropriarem toda a informação e construírem o seu conhecimento e articulação em rede a gente tem que estar o tempo todo articulado em rede você comprou um software você está com um tablet com um app que você baixou que você não sabe não sabe usar direito você tem que falar com seus amigos que tem uma coisa igual você tem que entrar na rede num fórum postar a sua dúvida vai com certeza antes do dia seguinte já ter mil respostas à sua indagação e esse articular-se em rede é uma coisa que a gente precisa ensinar os nossos alunos e algo que nós profissionais da educação temos que fazer entre nós um professor de matemática que queira usar um determinado software da sua área e que não se comunique com outros professores de matemática do Brasil que estejam usando o mesmo software sinceramente ele não está usando a sua inteligência essa articulação em rede ela é cada vez mais necessária ao exercício profissional de qualquer área mas na educação em especial o papel que a magia teve até hoje no imaginário da humanidade ele está cada vez mais sendo assumido pela tecnologia então vocês lembram na idade média era muito comum você ver populações inteiras terem visto ou uma santa descer ou um belzebu aparecer enfim havia toda uma coisa de imaginário que hoje em dia a tecnologia nos traz isso eu até me lembro de uma entrevista que vi de uma senhora no museu da pessoa que é uma iniciativa bem interessante que tem depoimentos histórias de vidas de pessoas que ela é do interior de São Paulo acho que São Luís do Paraitinga e ela falava na minha época de juventude aqui dava muito mula sem cabeça saci mas hoje em dia com a televisão tudo isso desapareceu as pessoas hoje em dia veem novela antigamente uma criança pensava eu quero ser o mago Merlin e quero fazer um pó de perlimpimpim e aparecer uma coisa aqui hoje o cara faz essa coisa aparecer no tablet dele no computador dele então toda uma série de coisas do imaginário da humanidade hoje em dia a gente está fazendo isso usando a tecnologia a tecnologia tem algo meio de magia até quando não funciona também e para bom agora a gente vai partir para uma fase de perguntas mas se vocês quiserem depois trocar alguma ideia comigo por e-mail está aqui meu e-mail tem ali um endereço do meu blog onde eu tenho alguns artigos algumas reflexões sobre a área e é isso aí obrigado obrigada Carlos agora a gente vai abrir para as perguntas dá um tempinho aí para para vocês formularem as perguntas alguém já tem alguma pergunta bom antes de começar as perguntas foi muito bacana Carlos ouvir você falar dessa infra que nós precisamos as suas escolas precisam ter e fala para a gente um pouquinho porque a maioria do público aqui a maioria das pessoas aqui está composto de professores o que você diria para esses professores que estão buscando essa formação tecnológica muitos alguns não sei se são muitos mas alguns já estão com essa formação bem adiantada e estão indo para as escolas para usarem essa infra que estaria prevista para eles no seu planejamento e como é que você fala para esse para esse público professor que chega todo empolgado entusiasmado para usar esse planejamento e aí ele chega na escola ele tem os recursos e chega lá ele não consegue usar porque isso não tem a tal da manutenção que é importante não tem aquela pessoa para dar uma orientação se aquilo falhar que palavra que você dá para esse público bom eu acho que o principal o Einstein já tem uma frase que ele dizia mais importante do que o conhecimento é a imaginação então a gente tem que usar a nossa imaginação pedagógica se eu chegasse aqui e aí você me dissesse ah o nosso projetor multimídia pifou acabou de queimar o cara já está vindo aí com uma lâmpada mas ainda vai levar uma meia hora eu daria essa palestra sem projetar certo eu tenho aqui na cabeça claro e eu inclusive até imprimi num papel eu tenho uma colinha esses pontos eu não ia decorar tudo eu ia olhando a colinha tirar do bolso de vez em quando e ia conversar com vocês do mesmo jeito eu quero que a multimídia aconteça no cérebro de vocês tudo que eu falei foi com a preocupação de ocorrer alguma coisa dentro do vosso cérebro criar sinapses entre uns neurônios e outros então é isso que a gente tem que fazer com os nossos alunos imaginação mesmo que toda a tecnologia pife imaginação por um lado e por outro lado tesão garra você tem que fazer a coisa com interesse e despertar a mesma coisa nos alunos eles tem que saber imaginar eles tem que se engajar nas tarefas mesmo que a tecnologia não funcione e muitas vezes a tecnologia não vai funcionar eu sempre comparo a época que a gente está vivendo a tecnologia com a época do Colombo das caravelas do Colombo que ele descobriu o novo continente descobriu entre aspas a gente sabe disso aí mas enfim mas ele metade das caravelas que atravessaram o oceano afundaram e o pessoal a bordo morreu foi lá para debaixo do oceano a outra metade que sobreviveu metade deles morreram de escorbuto uma doença horrível que atacava os caras os que sobreviveram e conseguiram chegar às Américas foram atacados por mosquitos com doenças que eles não conheciam vários pereceram aí no entanto hoje em dia você atravessa o oceano quase num piscar de olhos num avião super instalado confortavelmente embora cada vez com menos espaço entre as poltronas mas a gente está nessa época da tecnologia você vai ligar o computador a coisa não funciona aí o grande segredo é desliga conta até 10 e liga que 90% de chance de estar tudo ok então é isso que a gente tem que fazer e fazer um pouco aquilo que a gente já ouviu esse aluno também sendo formado ele pode ser um grande aliado com certeza quem sabe vai ter um aluno ali que vai nos ajudar a consertar ou fazer a coisa funcionar gente alguém tem alguma pergunta tem alguma consideração a fazer alguma quer compartilhar quem é a pessoa a pergunta é o seguinte na escola que eu leciono a gente já pensou em adotar o tablet dentro da sala de aula só que a gente fica com receio de entregar o tablet para o aluno quando ele sair da escola ele está exposto a violência até roubarem o tablet dele ou fazerem algo com ele queria que você comentasse a respeito das soluções que você tem encontrado nas escolas que elas fizeram para tentar sanar ou pelo menos minimizar esse risco é bom o risco de violência ninguém está imune a gente vê a situação que a gente está vivendo isso ninguém é imune isso pode ocorrer o que eu sei é que todas as experiências que eu tomei contato desde essas que a professora Roseli apresentou do UCA um computador por aluno a quantidade de problemas que ocorreram são infinitamente menores se comparado ao que não ocorreu muitas vezes o pior é a gente imaginar o que pode acontecer alguém já disse que é melhor você morrer de medo você não tem medo de morrer porque você só morre uma vez se você tiver medo de morrer você vai morrer todos os dias então é mais ou menos a mesma coisa claro a gente precisa pensar nessa estratégia você não pode deixar que o aluno saia com o seu iPad debaixo do braço e vai passar numa zona perigosa porque ele vai ficar sem o iPad vai ficar sem o tênis se ele estiver usando um tênis de marca vai ficar sem o tênis vão roubar o celular dele também e vai ter muita sorte se sair com vida então esses perigos sempre existem mas a gente não pode ficar focado só nisso uma experiência que eu tive há duas semanas atrás numa escola em Campinas que a escola é proprietária dos tablets porque existem dois modelos um cada aluno traz o seu e outra escola compra e quando a escola compra tem dois modelos um os alunos não levam fica tudo na escola isso gera uma série de problemas de logística por exemplo lá no arquidiocesano os tablets ficam na escola então eles fizeram um carrinho onde põe 40 tablets no carrinho que é para levar para dentro da sala de aula e esse carrinho liga na tomada e fica carregando os 40 tablets ao mesmo tempo essa escola que eu fui em Campinas que os alunos levam e eles assinam um termo de responsabilidade a família assina e ele leva para casa até hoje nenhum foi roubado eles já tiveram alguns que quebraram mas é o mesmo problema mas o índice perante o que eles estavam esperando e eles fizeram também seguro desse conjunto isso tudo tem um impacto no custo obviamente mas o número de casos é pouquíssimo e aí você se livra de algumas coisas esse aluno você pode passar a lição de casa para ele fazer no tablet ele vai se socializar e com a família em cima daquilo o tablet dentro da casa o pai a mãe vão ver o que você está fazendo e ele vai brincar e no fim de semana isso tem uma série de consequências mais positivas do que os possíveis problemas e esse aluno já vem com o tablet carregado a escola não precisa ficar pensando em carregar tudo e tal mas é uma coisa que precisa ser discutida depende da realidade de cada local há uns anos atrás eu participei de uma iniciativa de inclusão digital do governo de São Paulo que é o acesso a São Paulo que criou 60 telecentros na periferia de São Paulo nos lugares que tinha o pior IDH e onde tem os piores índices de violência então eu fui ao Capão Redondo uma vez eu fui lá e depois já estava umas 5 da tarde aí eu não estava sabendo sair de lá vi um carro de polícia fui para os policiais e falei como é que eu saio daqui você vem atrás de nós porque a essa hora a gente vai embora porque fica muito perigoso aqui eu falei opa fica perigoso para a polícia então mas nesse lugar tinha um telecentro nunca assaltaram nada por causa dessa questão que a professora Roseli também mencionou se a comunidade entende que aquilo ali lhe traz um benefício e de repente é o filho do traficante que está acessando ali também e o cara não vai ter motivo para atacar não digo que você vai fazer um conluio com o mundo do crime mas essas coisas são todas muito complexas enfim é uma coisa que é bem complicada eu não tenho uma linha a seguir só essas considerações que eu queria fazer que é melhor você às vezes morrer de uma vez do que ficar morrendo todo dia então você não privar os seus alunos de terem tablet por causa da possibilidade de ocorrer algo mas também não é achar que tudo é bonito e maravilhoso no mundo e que o cara tem que ter um mínimo de cuidados obviamente Boa tarde Boa tarde Ih, está alto Hoje fica impossível você proibir a rede social dentro da sala de aula devido ao celular ao tablet ao notebook como é que o senhor usaria essa tecnologia em pró do compartilhamento de informação e não da baderna? Esse é o grande segredo da coisa essa tua pergunta é a única coisa que não existe uma resposta ela tem que ser construída pelo professor pactuando com a sua turma por exemplo todo mundo na classe tem cordas vocais e se todo mundo ficar ao mesmo tempo é professor é viva não sei o que e tal o cara nem vai conseguir dar aula ele tem que criar um pacto que todo mundo fica ouvindo o que ele está falando e tal então a mesma coisa no uso de tecnologia você vai falar pessoal vamos criar um grupo no facebook temático então ontem foi dia da consciência negra zumbi dos palmares então pessoal vamos fazer uma pesquisa sobre a questão do racismo no Brasil vamos pesquisar quem foi zumbi dos palmares vamos discutir essa questão de racismo ver cada um que vocês conhecem os posts que colocou ontem então teve gente que está colocando um post de um americano entrevistando um cara tem toda uma série de questões eu vi uma charge que colocaram mostrando um montão de brancos na praia tomando e tal e os negros vendendo olha que pipoca doutor não sei o que então o feriado virou um feriado para a classe média branca burguesa ir à praia e os negros pobres e tal lá vendendo e atendendo então são uma série de visões e às vezes eu não conheço ninguém que seja racista ou que se assuma como tal mas tem muito crime de ódio nas redes sociais e tal isso tudo é interessante trazer para dentro da sala de aula para a crítica para o debate e isso é você dar um uso pedagógico e o professor tem que conduzir isso ele pode propor aos alunos que usem a rede social com essa pegada com um viés pedagógico aí se ele tiver um projeto é aquela coisa tem que ser pedagogia de projeto ele tem que ter uma ideia na cabeça e pactuar isso com a sua classe aí ele vai conseguir e ele precisa conseguir usar o twitter usar o facebook etc porque é isso que a moçada está usando não adianta só dizer abram o livro didático na página 57 que é uma matéria é interessante até fazer a ligação se na página 57 do livro didático está falando do zumbi dos palmares vamos ver como é que isso está repercutindo na rede hoje em dia e fora das redes sociais fora de facebook e twitter também dados oficiais como é que está a questão de raça e no IBGE no ganho e como é que está a questão nas prisões a nossa população carcerária ela reflete um estado racista ou não esse tipo de discussão ele pode ser muito municiado com todo o material da internet não só as redes sociais mas bases de dados que estão aí disponíveis em informação pública bom então a gente vai encerrando Carlos muito obrigada por sua contribuição foi muito importante para a gente a equipe a maioria a Roseli fez naquele início a maioria é professor e com certeza esses desafios tem que nos impulsionar a prosseguir não nos deter obrigada gente muito obrigada obrigado eu aplausos 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 aplausos